Agostinho Rodrigues da Silva teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Com ele, a Polícia Civil recuperou uma TV e um rádio que foram roubados da casa de Valdir Graschmann, de 55 anos. A vítima foi encontrada morta nesta casa no bairro Integração, no final da tarde da última segunda-feira. Valdir estava seminu, com os pés e as mãos amarradas, no banheiro da própria residência. Três menores também teriam participado do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os três adolescentes do sexo masculino, que têm entre 14 e 17 anos, continuam apreendidos aqui na delegacia do município de Campos Novos. Segundo as investigações, eles teriam ido até a casa da vítima para conseguir dinheiro para comprar drogas. Segundo o comissário da Polícia Civil, Marciano Dalmolin, os envolvidos retiraram a roupa da vítima para ter certeza que ela não possuía dinheiro. O maior encontra-se na unidade prisional aqui de Campos Novos. Os menores também, o delegado representou pela internação deles, o qual também foi definido.